Boa noite, boa noite minha gente, aqui Davi Arari em mais uma apresentação do canal OdontoMoney. Hoje eu estou com muito prazer de estar trazendo o doutor Neto Pignatari, que vai falar com a gente sobre um assunto que para muita gente é muito inusitado dentro da odontologia. Para mim é uma surpresa que exista esse tipo de conteúdo, porque realmente a gente está muito mais focado para a parte técnica e de repente a gente começa a prestar atenção que cada vez mais, como a gente já mostrou aqui no canal, existe uma coisa chamada odontologia integrativa e dentro da odontologia integrativa o Neto vai conversar com a gente sobre bioeletrografia digital e como é que isso pode afetar a nossa odontologia, para quem que isso é dirigido, para que paciente é dirigido, para que tipo de profissional isso pode interessar mais para que a gente possa desenvolver a nossa odontologia. Tudo bem Neto? Tudo bom Davi, boa noite a todos, boa noite Davi, eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando esse tipo de conhecimento pessoal e agradecer a todos os ouvintes aí pela oportunidade também. Então, a bioeletrografia digital é uma coisa muito interessante, ela entrou, eu vou explicar como é que isso entrou na minha vida, foi em 2012, mas eu já venho buscando coisas parecidas há muito tempo, então agora eu consegui integrar isso na minha vida clínica, na minha vida odontológica e estou agora compartilhando isso com todas as pessoas. Legal, para quem ainda está conhecendo o canal Doutor Money, para quem ainda não está habituado, todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui trazendo alguma novidade que a gente possa fazer com que a nossa odontologia possa se desenvolver dentro do nosso consultório. Quem ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir para se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos e ficar sempre ligado que a gente tem muita informação, excelentes convidados como hoje a gente tem aqui o Neto para trazer, para falar com a gente sobre odontologia, tanto quando a gente senta no mocho e a gente se dedica à parte técnica da nossa profissão, quanto quando a gente está fora do mocho e que a gente está envolvido com a tecnologia ou com outras opções terapêuticas que a gente pode dar para o paciente, sempre lembrando que a gente tem que fazer tudo isso com ética, com seriedade, fazendo com que o nosso paciente seja beneficiado pelo nosso tratamento, pelo nosso atendimento. Então, Neto, comenta com a gente, então fala um pouquinho de você, a sua formação. A gente já esteve junto aqui numa live há algum tempo atrás, a gente conversou um pouquinho, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a bioeletrografia digital e eu quero saber um pouco mais de você, como é que você chegou nesse assunto que a gente vai conversar hoje. Maravilha, então, eu me formei na PUC em 83, mas durante a minha vida acadêmica, durante o período de formação, eu conheci um pessoal, eu fiz em Campinas, e eu conheci um pessoal de uma academia de artes marciais, onde depois eu comecei a praticar Kung Fu, Tai Chi, Qigong, e dentro dessa academia, que era de artes marciais, tinha também a parte de acupuntura, de medicina chinesa. Depois, eu me interessei muito pelo assunto, e em 86 eu fiz um curso formal, um curso longo de acupuntura, no SEATA, que é Centro de Estudos de Terapias e Acupuntura, em São Paulo. Aí, acupuntura naquela época era, assim, considerada, não tinha algum fundamento científico, então a acupuntura não era bem vista, era considerada placebo, era considerada, assim... Uma não-ciência. Uma não-ciência, inclusive o pessoal da turma de acupuntura tinha dois médicos só, né? E algumas coisas, né, que eram ditas no curso, por exemplo, você faz, você coloca uma agulha no ponto meridiano da bexiga, e o nenê vira no outro. O pessoal achava isso muito engraçado, muito louco, né? E eu tentando trazer esse conhecimento para a universidade, tive muita resistência. A turma não entendia o que era, achava que não tinha sentido, enfim. Então, mas aquilo despertou em mim uma semente, então eu comecei a procurar vários tópicos dentro daquilo que eu chamava de alternativa no passado. Então, fui estudar iridologia, acupuntura, magnetoterapia, homeopatia, uma série de coisas. Mas eu nunca consegui colocar isso dentro da minha clínica, né? Eu me formei em odontologia, depois eu ministrei aula na universidade aqui em Araras, na área de oclusão e de prótese fixa, né? Então, eu me aprofundei bastante em oclusão, mas eu não conseguia inserir isso dentro da minha vida profissional. Então, um pouco de acupuntura, um pouco de acupuntura, mas o restante eu não conseguia. Então, eu tinha uma vida, assim, à parte, né? Tratava de parentes, amigos, conhecidos, mas na clínica mesmo eu era estritamente dentista e não aplicava esse conhecimento. Mas aí, em 2012, eu resolvi fazer outro curso de acupuntura, porque criou-se um curso de acupuntura aqui na universidade de Araras, onde eu já tinha sido professor, e eu resolvi fazer esse curso novamente. E durante o curso de acupuntura, né? Agora, existe o TCC. E vendo, porque na medicina chinesa, o que acontece com acupuntura? Para você fazer um diagnóstico, você usa anamnese, observação do paciente, e você tem alguns exames para você medir o que a gente chama de fluxo energético do paciente. O estado energético, através do exame de pulso, que é a pulsologia, o exame de língua, visual da língua, e através desses sinais, a gente consegue verificar os canais ou meridianos que estão em excesso, que estão em deficiência, que tem algum tipo de bloqueio. Mas, para isso, é preciso de um treinamento muito longo e algo meio subjetivo para o paciente. Você fala assim para ele lá, você está com excesso de ti no baço pâncreas. Fica meio difícil da pessoa, do paciente, entender isso. E muito mais difícil o próprio aluno conseguir ter a sensibilidade, o treinamento adequado para fazer esse tipo de diagnóstico. Eu pensei, será que existiria algum tipo de equipamento ou de tecnologia que pudesse auxiliar a acupuntura nesse tipo de questão do diagnóstico energético? Aí, pesquisando, eu me lembrei da foto Kirlia. A foto Kirlia, depois a gente vai falar sobre isso, o que é a foto Kirlia, eu sabia que tinha alguma relação com energia também. Então, procurando, eu falei, vamos fazer um levantamento bibliográfico. E o outro nome mais científico, mais atual da foto Kirlia, seria bioeletrografia. E aí, eu encontrei vários trabalhos, e o meu TCC foi. A importância da bioeletrografia digital na análise energética da acupuntura. E aí, fazendo o levantamento bibliográfico, eu separei alguns artigos, encontrei alguns artigos de uma técnica de bioeletrografia digital. Porque, até então, a foto era feita de papel, papel fotográfico. E aí, entrando em contato com o pessoal da Rússia, que tinha desenvolvido esse sistema, eu consegui trazê-los para o Brasil. E, em 2012, nós fizemos o primeiro curso de capacitação desse sistema aqui. Então, eu fui conhecer o sistema, ver a utilização dele, ver para que realmente seria um sistema interessante para ser usado. E aí, o interessante disso é que, através desse conhecimento, desses cursos que eu trouxe para o Brasil, eu nem pensava em unir isso na odontologia. Meu objetivo era melhorar a análise energética, deixar uma análise mais objetiva, quantitativa, para a acupuntura. E, por conta disso, desses equipamentos que eu comecei a trazer para o Brasil, e os cursos que nós começamos a disponibilizar, eu fui convidado a ministrar cursos de bioeletrografia em cursos de terapias quânticas, terapias frequenciais, que utilizavam essa tecnologia biofísica, da bioressonância, dos tratamentos quânticos. Depois eu vou falar sobre essa palavra quântica também, que está muito mal utilizada. Mas, enfim, e participando desses cursos, eu comecei a entrar em contato com a própria odontologia integrativa. E comecei a visualizar o potencial desse equipamento e dessa tecnologia dentro da própria odontologia, e abriu um universo enorme. Dentro da odontologia, também voltando nesse ponto da minha área de atuação, o meu foco sempre foi oclusão. Sempre gostei de oclusão e função mastigatória. Sempre tem muita importância para a função mastigatória. E acabamos fundando aqui no Brasil uma associação chamada Associação Brasileira Pedro Planas de Rehabilitação Neurocruzal. Quando você fala de Pedro Planas e Rehabilitação Neurocruzal, as pessoas associam isso diretamente à ortopedia funcional, que tem muita ligação, mas, na verdade, a rehabilitação neurocruzal não é a ortopedia funcional. Você pode utilizar essa filosofia na ortopedia, mas ela é uma escola de oclusão. Ela dá um modelo de oclusão que eu considero um dos mais fisiológicos para as pessoas. Então, isso sempre me atraiu muito. E aí eu comecei a juntar as peças, juntar as partes, e hoje eu utilizo a biotografia dentro da odontologia de uma forma muito interessante, e eu vou explicar logo mais em seguida para vocês. Legal. Para quem não está ainda habituado, existe um ramo da odontologia cada vez mais forte, que a gente também já trouxe aqui, falando sobre odontologia integrativa, onde a gente começa a ver que o tratamento do paciente em odontologia, ele não visa só o tratamento da boca, da cavidade oral. Cada vez mais a gente está vendo que o dentista, ele pode atuar de uma forma mais generalista. Começamos um pouco isso, não vou dizer começamos propriamente, mas a gente está vendo que hoje a atuação do dentista pode estar envolvendo a face do paciente, e claro, muito mais do que isso, a integralidade dessa face, dessa boca, num contexto geral do corpo humano. E cada vez mais a gente está vendo como essa zona de interesse está crescendo, a ponto de a gente ter um congresso que vai acontecer agora em outubro, um congresso da Sociedade Brasileira de Odontologia e Medicina Integrativa, com a minha amiga Cristina Gottlieb, em que um dos trabalhos vai ser apresentado pelo Neto a respeito disso, de como nós podemos, através da bioeletrografia digital, fazer com que a gente possa beneficiar os nossos pacientes. Não é isso? Então, o que você vai falar nesse encontro, Neto? Davi, nós estamos chegando a um ponto muito interessante, muito interessante, e que normalmente passa batido das pessoas. No congresso, eu vou falar especificamente sobre análises biofísicas na odontologia. O que seria isso? Tipos de exame que nós vamos utilizar, como a bioeletrografia digital, a termografia clínica, o rio do oraco, a bioresonância, que são formas ou técnicas de você mensurar o estado do paciente, principalmente o que a gente chama de matriz biológica ou terreno biológico. E aí que vem o ponto interessante. Porque veja bem, sempre que a gente fala de conexão dos dentes com o corpo, a primeira coisa que a gente pensa é, que está muito na moda agora, é bactéria que vai para lá, que vai para cá, comunicação através de vasos sanguíneos, comunicação através do sistema nervoso. Mas olha que interessante. A acupuntura, quem estuda acupuntura, sabe que nós temos no corpo microsistemas. Microsistemas das mãos, microsistemas dos pés, microsistemas da orelha, onde nós temos a representação do corpo todo na orelha, como se fosse um feto de ponta cabeça, aqui a cabeça, coluna, e os órgãos internos. A gente consegue visualizar aqui. Mas sempre que a gente fala isso, a gente pensa a primeira coisa em tecido nervoso. É o tecido nervoso que faz a conexão. Mas olha que interessante. Os sistemas de sinais do corpo, a gente está aprendendo agora, a gente está vendo agora uma coisa antiga que está voltando, que está sendo melhor vista. Como que o corpo se comunica? Então nós temos lá os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e o sistema nervoso. Só que existe um outro sistema que é o tecido conjuntivo, que é formado por colágeno, que tem uma característica muito interessante. Então quando eu estiver falando alguma coisa, você achar que é necessário colocar alguma imagem, você dá um olô para mim. O tecido conjuntivo tem uma característica muito interessante. A molécula do tecido conjuntivo tem uma estrutura muito semelhante a um cristal, uma estrutura cristalina. O que significa isso? As moléculas são simétricas. E essa simetria, ela produz no corpo uma fractalidade. O que é isso? O pequeno é igual ao grande. Então a estrutura microscópica é igual à estrutura grande. Isso explica também essa questão do microsistema. Mas o tecido conjuntivo tem uma peculiaridade, que é a capacidade de conduzir elétrons. Então ela tem uma estrutura muito parecida com o semicondutor, com o metal. e esse sistema, ele varre o corpo todo, como se fosse, sabe aquela bucha que a gente usa para tomar banho? Como se aquilo lá penetra o tecido conjuntivo, ele conecta todos os órgãos e todas as células do corpo. Então essa matriz extracelular conecta todo o organismo. E agora sabe-se que moléculas chamadas integrinas conectam esse sistema com o interior da célula. e a célula também tem microtúbulos, formado de tecido conjuntivo também, que conecta todo o interior da célula, inclusive o núcleo. Então nós temos um sistema que funciona como se fosse um semicondutor, como se fosse um cristal, capaz de conduzir elétrons, fótons, prótons. E essas micropartículas viajam a velocidade, praticamente a velocidade da luz, muito rápido. Então eu tenho um sistema quântico. Aí o quântico entra bem por quê? Porque quando a gente fala de quântico, nós estamos falando de fenômenos de partículas subatômicas, de elétrons, de prótons. Esse comportamento estranho, vamos dizer assim, dessas micropartículas, aí sim tem o sentido você utilizar a palavra quântica, que está muito desgastado atualmente. Você tem lá oração quântica, meditação quântica. Então estão emprestando esse termo de uma forma... Vulgarizando talvez um pouco, né? Um pouco. E aí a pessoa da academia, os físicos, eles ouvem isso, eles dão as costas e vão embora, porque perde aquela comunicação científica correta. Mas existe realmente, agora, dentro da fisiologia e da biologia, um processo se formando para entendimento desses fenômenos quânticos dentro dos processos biológicos. Porque a física cresceu muito, né? Mas a biologia não acompanhou a velocidade da física. Mas o nosso corpo é formado por sistemas macrosistemas que obedecem à física newtoniana, mas nós também temos subpartículas no corpo. E essas subpartículas também se comportam de forma quântica. Então tem muita coisa agora que está sendo modelos que estão sendo criados para tentar explicar isso. E aí você tem os dentes, que também é um microsistema, onde cada dente se relaciona com uma parte do corpo. Então, por exemplo, incisivos se relacionam com bexiga, rins, água, o elemento água na medicina chinesa. Os caninos, por exemplo, o elemento madeira se conectaria, por exemplo, com o fígado e assim por diante. Então nós temos mais um microsistema se comunicando com o corpo todo. Então se eu posso tratar o corpo utilizando pontos da acupuntura na orelha, eu posso utilizar ou promover equilíbrio ou desequilíbrio tratando desse microsistema oral. E aí a gente tem estímulos benéficos e estímulos maléficos, metais, bactérias, endodontia, toda aquela questão da odontologia biológica, mas também a oclusão. Porque quando nós estamos mastigando, nós estamos tendo contato entre os dentes. Então entra um campo muito interessante. E aí está juntando tudo para mim, a oclusão, o microsistema da acupuntura, a bioeletografia, a odontologia integrativa, as peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar. E a gente tem muito trabalho científico e muita, assim, é uma coisa muito legal acontecendo agora, unificando todos esses campos aí. Muito bom. Alguma coisa que a gente presta atenção quando você fala disso é que como é que cada dente ou cada região, cada grupo de dente afeta uma determinada parte do corpo e já já, depois que você começar a aprofundar um pouco mais na bioeletografia, como é que isso pode afetar o clínico geral? Não responde ainda não, eu quero deixar essa pergunta mais de lá para frente para que você possa desenvolver um pouquinho o que nós que somos dentistas de mocho podemos aproveitar disso quando a gente estiver se deparando com um paciente e que a gente pode abordar ele de alguma forma como a gente aborda em outros aspectos como quando a gente faz uma anamnese do paciente a gente faz uma entrevista de saúde a gente vai querer saber se ele tem alguma doença pregressa, etc geral ou local e como é que a gente vai encaixar isso dentro da questão da odontologia integrativa. Então passa para a gente um pouquinho do teu conhecimento em relação a isso você falou sobre a foto Kirlian e como a aura pode estar interferindo com a gente desenvolva um pouquinho dentro disso para você entrar na bioeletrografia por favor. É, você falou de uma coisa que é bem interessante vou mostrar um slide aqui você falou da aura porque a aura isso aqui é a foto Kirlian como foi conhecido no passado era conhecido como a foto da aura e esse ponto Davi é que afastou um pouco a ciência os físicos e a academia desse processo porque na verdade essa luz que se forma em volta do corpo ela se chama efeito Corona e a revista Planeta é a máquina que revela a aura mas na verdade o que acontece vou mostrar para vocês então isso é um fenômeno bem antigo já no século XVIII cientistas como Litzberg ele dava choque em polvos e formava no granito onde ele dava o choque no polvo uma figura que parecia uma figura uma flor produzida pela descarga elétrica que inclusive pessoas que tomam choque tomam raio é um sinal patognomônico de raio na medicina essa figura que fica tatuada no corpo da pessoa chamada figura de Litzberg e o Tesla ele denominou desse efeito dessa produção dessa luz dessa ionização do ar por causa do campo eletromagnético por causa dessa alta tensão essa luz formada de efeito Corona e aí depois outros no Brasil inclusive nós temos um padre chamado Padre Landel de Moura que foi o primeiro posso chamar de primeiro cientista que conseguiu registrar em papel esse fenômeno do efeito Corona e ele chamava de Perianto e ele usava isso para estudar o aspecto psicoemocional das pessoas e aí a igreja levando para o lado mais espiritual afastou ele não deixou mais que ele desse continuidade depois veio o casal Kylian que acabou levando esse conhecimento para todo mundo ele retomou o conhecimento antigo que já era descoberto pelo padre Landel do Brasil e aí o mundo inteiro ficou conhecendo esse fenômeno como um fenômeno Kylian e ele verificou que dependendo do estado de saúde ele teve uma pneumonia e ele viu que mudou a emissão eletrofotônica do dedo dele então ele começou a associar também aos estados fisiológicos do corpo e no Brasil o maior expoente foi o professor Newton Milhomes de Curitiba que desenvolveu uma tecnologia própria de análise em papel fotográfico o registro era em papel e ele desenvolveu um sistema de análise dessas fotos tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicoemocional mas vamos entender então o que acontece o equipamento que é esse aqui esse esquema ele tem um sensor um eletrodo que são duas estruturas com resistência elétrica por exemplo no caso o vidro então eu tenho duas lâminas de vidro e por entre elas passa eletricidade tem um filme condutivo então a eletricidade passa entre os vidros e cria um campo eletromagnético você não entra em contato direto com a eletricidade mas você entra em contato com o campo eletromagnético quando você toca quando você toca o eletrodo o que acontece você aterra esse campo e elétrons são removidos dos dedos quando esses elétrons saem dos dedos eles ionizam o ar que está em volta do dedo e produz o brilho o equipamento registra esse brilho e faz a fotografia então aqui você tem o fenômeno e o registro então pessoal o que acontece é o seguinte nós temos aqui o dedo colocado sobre o eletrodo quando nós tocamos o eletrodo nós aterramos o campo eletromagnético e aí elétrons são extraídos dos dedos então forma uma nuvem de elétrons em volta dos dedos transparente você não vê é invisível esses elétrons tocam no ar que está em volta do dedo nitrogênio oxigênio e quando esses elétrons quando essa eletricidade quando essa energia toca os átomos de oxigênio por exemplo nós temos em volta que nós temos o núcleo de oxigênio e elétrons nas camadas externas do átomo quando essa energia toca o elétron ele ganha energia e ele dá um salto quântico para uma camada mais externa é como se fosse o espinafre do Popeye ele ganhou energia e foi lá para fora quando essa energia cessa ele perde essa energia ele volta para o estado de equilíbrio dele e libera um fóton então a luz que nós vemos elas são provenientes do ar que está em volta do dedo por isso que não é a aura da pessoa mas isso ficou muito identificado com a fotoquínea as pessoas chamam de aura mas na verdade é o flúteo de elétrons quer dizer é como se o dedo carimbasse o vidro e uma sobra de tinta que é o ar brilhante tivesse sendo impactado por aquela energia que aquele dedo está levando exatamente 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 isso se nós agora qual que vem qual que é a sacada da história a sacada que por que que por que que escolheram os dedos por que que nós fazemos isso com as pontas dos dedos porque nas pontas dos dedos nós temos maior concentração de terminações nervosas de vasos sanguíneos de glândulas sudoríperas e de canais energéticos da acupuntura por que então lembra que eu falei que o tecido conjuntivo ele conduz os elétrons então nós temos uma malha uma malha de canais no corpo que são os canais de acupuntura que conduzem entre outras coisas elétrons então os elétrons eles não fluem eles não saem do dedo de uma forma aleatória eles saem de acordo com os canais de acupuntura esse cara chamado Peter Mandel o que que ele fez ele tinha um equipamento chamado bio scan esse da direita em cima aqui onde a pessoa colocava as duas mãos e os dois pés e ele fazia a foto Kirlian ou a bioeletrografia digital das palmas das mãos e dos pés e aí como na acupuntura eu tenho um microsistema eu tenho um microsistema das mãos e dos pés aqui no caso ele usou um sistema coreano chamado sujok eu tenho a representação na mão de todos os canais de acupuntura do corpo por fractalidade lembra que eu falei que o pequeno é igual ao grande pequeno então dentro do dedo da mão por exemplo aqui eu tenho os pés representados aqui as mãos representadas aqui então eu tenho por fractalidade os canais do fígado da vesícula biliar em cada ponta do dedo eu tenho uma representação de determinados órgãos e sistemas o que que o Korotikov fez? ele foi além ele pegou um equipamento esse equipamento ele distribuiu em hospitais centros de saúde centros desportivos e ele começou a medir a ponta dos dedos da pessoa onde você tem maior número de terminações nervosas vasos sanguíneos glândulas sudoríperas para poder ver o sistema nervoso autonômico quando você fica nervoso você começa a transpirar nas mãos então tem uma relação do sistema nervoso autônomo com sudorese e aí ele começou a captar registrar pessoas com vários tipos de problemas milhares e milhares de pessoas e aí ele criou através de uma análise clínica sistemática comprovando cada setor ele mapeou os dedos e relacionou cada setor do dedo com uma parte do corpo então eu tenho lá regiões da faringe regiões do córtex cerebral e se você visualizar aqui ó Davi no polegar direito e no polegar esquerdo eu tenho lá dentes mandíbula então eu tenho setores relacionados diretamente com os dentes mas não para por aí por quê? então a pessoa chega na clínica e você faz um exame desse você vai ter uma análise de todo o organismo da pessoa obviamente vai poder ver também os setores relacionados com dente e mandíbula mas eu estou fazendo o que? o papel inverso então se a pessoa chega e tem um problema no fígado vou mostrar mais adiante um problema no fígado por exemplo qual dente está relacionado com o fígado canino eu já vou lá no canino ver se tem algum problema se tem uma endo se tem uma prótese se tem sobrecarga se tem qualquer tipo de problema relacionado eu checo eu faço dupla secagem se tem problema específico no setor do dente ou se tem algum problema sistêmico mostrado pelo equipamento e que tem alguma relação com o agonê então começo a fechar nos dois sentidos entendi e nesse caso se não houver um problema específico no canino naquele momento aí a gente pode determinar canino direito esquerdo isso tem uma relação também no canino inferior que toca no superior canino da mandíbula canino da maxila existe isso alguma correlação que a gente investiga viu que tem olha pode ser que o seu problema de fígado seja por causa do problema do canino mas a gente hoje está lidando com problemas sistêmicos de bocas talvez às vezes saudáveis ou teoricamente saudáveis e aí se a gente identificar beleza a gente está ali vai tratar e já trataria de qualquer maneira exatamente e também não esquecer sobrecarga e oclusão você pode ter também excesso para a deficiência porque os dentes eles são recobertos por hidroxapatita cristal de hidroxapatita que ao se tocarem na mastigação você também tem uma produção você tem um efeito piso elétrico produção de eletricidade e você também tem bons estímulos quando você está mastigando e você tem deficiência de estímulo se você não mastigar bem então tem esse lado também da função mastigatória que é muito interessante então é óbvio que você não vai querer tratar tudo através da odontologia mas você vai ter uma ferramenta a mais para poder avaliar se dentro da sua área dentro da sua área de capacitação você pode estar atuando para melhorar o caso daquele paciente com aquele tipo de problema específico interessante bem interessante amplia amplia mais ainda não só a área de atuação mas a área de conexão de entendimento de compreensão do funcionamento global do organismo isso que é mais interessante de tudo então pelo que pelo que eu entendi a bioeletrografia ela é ela é uma evolução do efeito Kirchner onde a gente agora está com mais precisão inclusive eu estou vendo aqui é impressionante como cada área do círculo criado pode estar sendo identificado como ligado a algum órgão algum tecido e o mais importante de tudo além disso é o sistema o grande lance da história é o sistema computacional porque quando você tem a setorização cada setor você tem o brilho e esse brilho ele tem uma área em pixels então se você pegar um setor aqui por exemplo da tireoide eu tenho uma área aqui que eu tenho uma média populacional de normalidade então por exemplo você deu uma ideia se eu for pegar uma imagem inteira número de pixels eu deveria ter entre 12 e 14 mil pixels por exemplo e eu tenho também a intensidade do brilho eu tenho uma forma de analisar além de da área da intensidade do brilho então o que o programa faz ele analisa através de algoritmo matemático fractalidade matemática não linear cada área em relação a superfície externa se está equilibrado se está desequilibrado se está homogêneo se está entrópico se tem excesso se tem deficiência então basicamente cada área dessa daqui é analisado o que se você tem uma intensidade adequada um número de pixels adequado uma harmonia adequada ou bagunça se está bagunçado e através desses dados dessas informações o sistema apresenta para você já mastigado a base onde você tem nível de energia do corpo os canais de acupuntura o estado dos canais de acupuntura a distribuição de energia pelo corpo o nível de estresse do organismo onde esse estresse está atuando mais onde esse estresse está atuando menos é muito interessante então para você ter uma ideia aqui vamos passar para frente essas são as abas que a gente tem que o programa fornece para a gente aqui é um campo de energia onde você tem representação de todo o corpo depois nós temos os chakras nós temos o nível de energia da pessoa o nível de estresse o nível de estresse da pessoa equilíbrio do sistema o nervoso autonômico então a distribuição da energia pelo corpo então aqui eu tenho por exemplo uma pizza onde eu tenho em verde uma área que seria uma área adequada ou normal uma área pêssego aqui vinho seria uma região de deficiência e uma região aqui amarelo que seria excesso então por exemplo nessa pessoa por exemplo eu tenho aqui região de maxilar dentes maxilar em excesso já aqui eu tenho deficiência em circulação cerebral em veias coronárias eu tenho por exemplo aqui excesso em fígado aqui e tenho excesso em próstata então o que eu posso fazer eu posso avaliar as regiões dos dentes por exemplo relacionados com essas regiões no caso aqui caninos incisivos por exemplo e eu posso observar diretamente algum problema de ATM ou de algum dente faço faço o tratamento faço o ajuste então os perks que a gente falou será que tem relação ou será que não tem relação com o corpo olha como a gente faz então por exemplo você detectou por exemplo uma sobrecarga em canino você faz o ajuste cruzal ajusta essa oclusão ou se for uma endo por exemplo você refaz a endo com ultrassom ou com os ondes seja lá como for refaz a endo e mede depois de novo no sistema para ver se teve impacto naquelas regiões que estavam com excesso ou deficiência se o dente tiver uma relação com aquilo vai melhorar o setor e aí com o tempo isso pode servir de estímulo epigenético para que o corpo depois como se estivesse fazendo uma acupuntura na boca entendeu perfeito então vamos para uma situação bem clínica eu estou pedindo para o paciente fazer a lateralidade esquerda e tem um bom guia canino em dentes naturais e de alguma forma como ele está sendo identificado que ele tem algum problema no fígado como é que eu posso dessa forma identificar que haja uma sobrecarga já que há a desoclusão pelo canino então olha que interessante aí seria escolas de oclusão que nós já conversamos uma vez sobre isso mas vamos ser bem específicos nesse ponto dentro da reabilitação neuroclusal isso eu já fiz alguns trabalhos já fiz trabalho de conclusão do meu curso de especialização crótica fixa meu mestrado e meu doutorado foi em cima disso então no doutorado por exemplo para você ter uma ideia nós tratamos de crianças de 3 a 5 anos com mordida cruzada fizemos pistas diretas e descruzamos essa mordida em uma sessão e fizemos análise de cinesiografia digital para ver o ciclo mastigatório o envelope lá do ciclo mastigatório nos três planos as modificações que houveram então nós temos aqui duas bocas em classe 1 chave de oclusão bonitinho aparentemente iguais quando eu faço o movimento de lateralidade que na verdade deveria ser lateroprotrusão lateroprotrusivo o que eu tenho aqui uma desoclusão de todos os dentes com a desoclusão canina por isso chama guia de proteção onde eu tenho a lateralidade de desoclusão de todos os dentes então essa guia que é dentro da guinatologia a empregada dentro da nossa odontologia como sendo funcional e embaixo aqui eu tenho uma outra pessoa só para ilustrar uma pessoa que foi tratada ortodonticamente depois do tratamento ortodôntico olha como ela estava debaixo na lateralidade toca todos os dentes essas manchas azuis aqui que eu bati o carbono para mostrar que todos os dentes se tocam tanto em trabalho quanto em não trabalho ou balanceio menos o canino do lado oposto essa é a oclusão estipulada pela reabilitação neuroclusão só para ilustrar a diferença de uma para a outra e olha que interessante quando eu tenho guia canino em lateralidade quando eu mastigo só um dente toca enquanto que aqui eu tenho estímulo de todos os dentes do arco o organismo inteiro funciona o osso olha que a mucosa fica branca porque estimula tudo efeito pioselétrico em todos os dentes olha que interessante e na natureza índios e anomames aborígenes australianos esquimós zulus tanzanianos pessoal dos Estados Unidos do Kentucky nordeste brasileiro a maior parte é assim a alimentação agresta e silvículo alimento duro alimentação civilizada mole sem textura nós migramos para esse tipo de oclusão mas não importa então você falou sobre a questão do canino como que a gente pode utilizar isso dentro da bioeletografia para estar olhando esse paciente então vamos lá vamos explicar de novo o que acontece com essa pessoa no movimento de lateralidade então aqui tem um caso bem interessante para a gente ver e ilustrar essa situação que é esse caso aqui veja bem muito bem o que acontece aqui eu tenho uma boca com leve desvio para a esquerda pequeno desvio para a esquerda mas que para a René se esse paciente chega para mim no consultório eu já falo esse cara mastiga do lado esquerdo como que eu sei isso porque na lateralidade se ele for para o lado direito olha o espaço que abriu aqui se ele for para o lado esquerdo o espaço é muito menor então isso cria dois ângulos que para a gente chama ângulos funcionais mastigatórios no qual o menor ângulo determina o lado de preferência mastigatória então esse cara vai estar mastigando mais do lado esquerdo e isso nós estamos vendo na bioeletrografia e na termografia que esse lado porque quando a pessoa mastiga do lado esquerdo o que acontece o masseter por exemplo trabalha mais aqui mas a articulação dele translada mais do lado de lá e toda essa diferenciação funcional você consegue visualizar na termografia e na bioeletrografia também e o que é mais interessante já tem trabalhos publicados no Japão que os hemisférios cerebrais trabalham de forma diferente e já estão começando a relacionar estímulos cerebrais relacionados com Alzheimer com outras coisas também e pessoas que mastigam mais de um lado que de outro que não mastigam bem já estão começando a associar eu estou selecionando vários trabalhos científicos que mostram a relação entre estímulos cerebrais e mastigação é muito interessante eu já li também trabalhos eu já li também trabalhos que provavelmente você também já viu sobre a questão da dieta mole versus dieta dura para a formação de placas de placas de amilo como? beta-amiloides para a formação de placas de beta-amiloides que leva ao precursor da doença de Alzheimer você já viu falar sobre isso certo? sim, claro o Guilherme que você entrevistou aqui da termografia ele é biólogo também o cara é top tem trabalho publicado na Nature ele fala Neto a raça humana os homens as pessoas os homens tem uma história de 4 milhões de anos 5 milhões de anos e nós mudamos os nossos hábitos há 300 anos tem um slide aqui revolução industrial alimento empobreceu virou composto não é mais alimento é produto alimentício você tem farinha pó, conservante tecido lente e nós temos que nos acostumar com isso e uma das coisas que ninguém pensa é o empobrecimento da textura do alimento e aí você tem o impacto local e geral porque isso aí influi na microbiota no intestino então isso aí muda tudo nossa gente está se adaptando tanto é que a média de idade das pessoas aumentou mas você tem impactos a longo prazo em doenças crônicas então você vive mais mas você vive mais também com doenças crônicas como Alzheimer esclerose múltipla lúpus e etc então existe um impacto já na reabilitação neuroclusal aqui tem uma uma foto inclusive do trabalho de doutorado que nós fizemos está aqui foi assim então o sensor é colocado na boca da criança é uma antena é um imã colocado aqui nos incisivos inferiores conforme ela faz a mastigação a gente consegue ver o ciclo mastigatório e aí você consegue analisar o ciclo mastigatório de crianças com mordida cruzada com mordida profunda depois da colocação de pista direta então isso sempre me apaixonou muito porque tem a ver com função função bilateral equilíbrio do sistema e se agora eu tenho um microsistema que conecta os dentes com o corpo e esses estímulos benéficos ou maléficos estão relacionados com o todo eu começo a ampliar a minha odontologia eu começo a ter agora em mãos mais ferramentas para proporcionar para o meu paciente um equilíbrio verdadeiro e que começa cada vez mais o que é mais interessante é assim cada vez mais as coisas se juntam então a acupuntura corrobora a RNO a oclusão natural então as coisas vão se somando e vão se autorrespondendo é muito interessante bem interessante mesmo agora conta conta pra gente conta pra gente um pouco como é que a tua rotina clínica aplicando esses conhecimentos para um paciente que aparece pra você você faz o exame qual é a tua rotina aonde você associa essas coisas e a tua odontologia então assim na clínica nós temos uma multiclínica com várias especialidades eu atuo mais na área de prótese reabilitação dentística prótese reabilitação disfunção de ATM só que eu tô passando por uma revolução uma revolução por conta da odontologia biológica odontologia integrativa então eu tô começando a estruturar minha clínica pra remoção segura de amálgama e ozônio já trouxemos o ozônio então as coisas estão crescendo e o que eu tô fazendo na área de você fazer no início quando o paciente faz os exames iniciais então nós acrescentamos aos exames iniciais de rotina que a gente usa radiografia etc exames como a termografia estamos trazendo a termografia pra Araras a gente vai montar um centro de termografia clínica pra oferecer serviços pra médicos dentistas fisioterapeutas etc e eu vou aproveitar isso na área da odontologia pra mim dos nossos pacientes mas oferecer isso pra cidade também então eu faço a termografia a gente faz a bioeletrografia a gente faz a anamnese voltada pra área sistêmica então no caso você mesmo faz isso ou alguém que faz com você alguém que faz por mim então tem minha filha trabalhando comigo tem as assistentes eles fazem uma coleta de dados e a gente traz pra isso se a pessoa por exemplo eu quero fazer um tratamento odontológico convencional eu quero só fazer o tratamento convencional tá bom então você entra dentro de uma linha de tratamento onde é respeitada a vontade da pessoa e ela faz um tratamento clínico normal aí gostaria do tratamento clínico integrativo então a gente amplia isso e fornece por exemplo não vai fazer um tratamento por exemplo de problemas sistêmicos mas a gente pode atuar dentro da odontologia equilibrando o microsistema oral e dependendo da situação encaminhar esse paciente para o profissional que vai fazer o tratamento médicos fisioterapeutas e etc dentro da clínica também nós temos agora pilates dois fisioterapeutas podoposturologia que é um tratamento com palmilhas então a oclusão agora a gente trata a boca e o pé e quiropraxia pra fazer coluna então a gente tá ampliando tá trazendo mais profissionais tá trazendo cada vez mais uma opção integrativa pras pessoas e é muito nós temos psicólogo na clínica yoga agora estamos trazendo yoga então isso é uma onda que está integrando todas as pessoas nós temos agora as redes sociais todo mundo tá ligado todo mundo pergunta todo mundo quer saber temos agora vamos começar também com grupos de meditação então quem entender esse processo e quem começar a tratar o paciente como um todo de forma holística corpo na parte psicoemocional a parte energética da pessoa vai ter uma amplitude então eu vejo hoje a odontologia porque veja bem a odontologia ela entrou num nível meio estranho de saturação muitos profissionais etc e eu vejo hoje um campo extraordinário de abertura pra você fazer um tratamento muito interessante principalmente na área de prevenção você tem um leque de oportunidades de coisa pra fazer e quem enxergar isso vai ter o diferencial vai sair na frente e vai ter muito trabalho muita abertura pra poder estar atendendo as pessoas sobre esse enfoque pois é isso é muito importante você dizer porque assim a gente está muito acostumado a ver nas nossas clínicas o tratamento tradicional que a gente aprendeu na escola aprendeu na faculdade de odontologia e que é basicamente um tratamento curativo a minha formação também é prótese implantes e a gente tem muito esse foco já tradicional de tratar dessas coisas técnicas e que muitas vezes até por uma evolução natural que a gente muitas vezes vê que as classes A e B estão cada vez mais com a tendência a perder menos dentes e a gente talvez veja isso acontecer e continua acontecendo nas classes C e D e tal isso acaba levando a uma vou dizer assim a um problema de mercado em que as pessoas vão tratar ou vão se especializar em estética vão prestar mais atenção nessas áreas da cosmética e odontologia poder trabalhar com a harmonização ornofacial e outras coisas que estão ligadas à odontologia mas elas estão podendo agora enxergar uma nova perspectiva de mercado trabalhando com a odontologia integrativa então é isso que eu estou vendo que você agora corroborou que daqui a pouco a gente vai estar prestando muita mais atenção no aspecto geral de saúde do paciente também com a odontologia incluída e com isso a gente ganha mercado a gente ganha tarefas importantes que às vezes o dentista tem a oportunidade de identificar primeiro do que por exemplo um médico que às vezes a pessoa não procura não é verdade? E outra coisa interessante também é porque as pessoas estão vivendo mais e hoje você tem doenças crônicas e você pode ter um diferencial atuando em determinado sistema no sistema oral por exemplo melhorando a qualidade de vida da pessoa talvez a capacidade de equilíbrio é uma coisa muito subjetiva você vê pessoas por exemplo com próteses horríveis que se adaptaram super bem e não tem assintomática e você vê a pessoa com uma oclusão aparentemente perfeita e com problemas de ATM gravíssimos por causa da capacidade adaptativa e outros fatores que a gente desconhece então o que você tem a gente tem agora uma oportunidade de estar ampliando o tratamento e visualizando de uma forma integrativa a saúde então saúde integrativa saúde holística isso é uma coisa que cada vez vai aumentar mais saúde alternativa terapias integrativas terapias holísticas porque as pessoas estão começando a visualizar ou objetivar o equilíbrio total como um todo isso é fantástico é muito interessante ele pode estar atuando da forma acadêmica como você sempre atuou com diferencial a mais não porque estética você falou da estética mas imagine o cara que tem uma formação em função na parte funcional já acrescenta muito você faz uma estética com função e agora você faz uma estética com função com equilíbrio usando materiais biocompatíveis usando materiais mais adaptáveis ao corpo então amplia o leque esse assunto realmente é muito vasto dentro da bioeletrografia existem especialidades que são mais afins por exemplo endodontia oclusão você falou muito bem existem outras a periodontia como é que como é que você vê aonde ela pode ser mais benéfica para associar com a odontologia eu vejo ainda ainda Davi uma coisa muito inicial ainda muito insípida ainda está começando é um processo que como eu falei para você a bioeletrografia ela se encaixa melhor agora para dentistas que estão atuando na área da odontologia integrativa odontologia biológica por conta dessa visão holística mas mesmo assim é uma coisa que está começando agora então a gente tem eu tenho mais ou menos cinco anos de experiência nessa área mas mais objetivamente na odontologia específica integrativa um ano e meio então é muito recente ainda então eu vejo como a oclusão eu acho que a oclusão é uma coisa chave para todas as especialidades você não tem pério sem oclusão você não tem endo sem oclusão você não tem prótese sem oclusão é verdade é função então quando eu falo de bioeletrografia e termografia a termografia e a bioeletrografia são espelhos do funcionamento do corpo então a partir do momento que eu sei como o corpo funciona e eu sei que tem alguma coisa assim que não está dentro de um padrão de normalidade ali eu tenho uma ferramenta de análise por exemplo de antes e depois eu faço uma termografia antes e depois de uma prótese hoje a gente já está conseguindo ver que durante a função a temperatura do lado direito e do lado esquerdo fica diferente ela tem harmonia então essa desarmonia se eu conseguir equilibrar eu só vou trazer benefício para a pessoa porque eu tenho conexão com o cérebro com o corpo com o canal de acupuntura com tudo a cabeça está inserida no corpo então cada vez que eu trato do sistema e equilibro um microsistema eu equilibro um macrosistema então é uma ferramenta a mais que me diferencia daquele outro profissional que não sabe isso entendeu então o paciente vem e eu faço uma termografia ó eu vou dar um exemplo de hoje dois exemplos para você o menino veio o cara pedreiro construiu minha casa veio para mim o paciente um dos pedreiros que construiu minha casa doutor o negócio é o seguinte estou com uma dor aqui que eu não consigo já fui tudo que é lugar tudo que é médico dentista e acabei caindo no senhor e me encaminharam para tratamento da ATM aí eu fazendo anamnese olhando ele me falou a dor piora no frio opa piora no frio muito bem seria uma virose seria um herpes então eu comecei a fazer através da bioresonância que é um outro assunto eu vou estar falando lá no congresso também nós avaliamos que seria herpes não herpes mas herpes simples e começamos a fazer tratamento de bioresonância para herpes ele começou a melhorar nisso um tempo depois o Guilherme nós adquirimos a câmara de termografia ele foi a primeira pessoa a fazer exame termográfico para a gente aqui e o que que veio no laudo herpes e tem um sinal patognomônico na termografia que forma um X no rosto da pessoa olha que interessante é imagem termográfica que não é um diagnóstico é como se fosse radiografia sugere a presença então bateu super bem e hoje a menina veio também a menina está com dor de cabeça ela veio para fazer tratamento fiz ajuste da oclusão tudo certinho falou doutor melhorou estou sentindo a boca macia a musculatura está leve está gostoso mas a dor de cabeça permanece aí eu fui fazer a termografia dela também a bioletografia dei mais uma checada na oclusão tinha uma vertente do molar que ainda estava tocando na lateralidade uma vertente a vertente do vestibular do segundo molar que ela tocando eu ajustei a oclusão e marquei uma sessão de acupuntura hoje ela chegou e falou assim para mim olha a dor sumiu faz uma semana que eu estou sem dor eu nunca fiquei uma semana sem dor nesse caso nesse caso você levou para a desoclusão pelo canino não não eu só tirei a interferência só tirei a interferência e lateralidade está em guia canina não está em contato bilateral está em guia canina está em guia canina mas tinha uma tinha uma vertente interferente ali e eu tirei e aí o que ela falou para mim olha eu falei lá com o médico lá da Unimed e ele se interessou por essa termografia ele achou interessante e tal então as pessoas começam a conversar vê já foi na internet já procurou já viu o que era ela já vai falar com o amigo o amigo vai falar com o outro o outro quer saber então hoje aquilo que demorava seis meses hoje renova em dois meses muito legal o que não estiver por dentro fica para trás legal então é interessante você estar sempre estudando sempre de olho sempre olhando porque com inteligência artificial você vai ver a modificação que vai ter em odontologia medicina tudo muito legal é muita informação é muita tecnologia que vem por aí então sobre a questão do estudo fala um pouquinho então sobre a literatura disso onde é que as pessoas que estão aqui com a gente hoje podem aprofundar um pouquinho que busca que elas podem fazer e também fala um pouco da tua atividade didática da tua atividade de palestras e cursos que você dá eu queria saber onde é que as pessoas podem te ouvir com mais profundidade também muito bem então o que acontece isso aqui é uma página da internet onde nós temos aqui na nossa página dentre alguns tópicos aqui em ciência nós temos aqui pesquisa e pesquisa a bioletrografia ela já tem hoje mais ou menos uns 280 trabalhos publicados desses trabalhos publicados tem trabalho de melhor qualidade tem trabalho de pior qualidade tem caso clínico tem uma série de coisas mas tem mais ou menos uns 70 ou 80 bons trabalhos indexados em boas revistas de impacto vocês podem acessar isso no PubMedicare ou aqui mesmo no site no nosso site vocês têm acesso por autor ou por categoria trabalhos com bioletrografia em tudo quanto é área para você ter uma ideia que no Brasil nós já temos duas teses de doutorado uma que relaciona atletas de elite com câncer de mama olha só que coisa onde foi feita a comparação entre bioeletrografia mamografia e exame anatomopatológico nós temos um trabalho de doutorado no Unicamp de ontopsicologia onde verificou-se a interconexão a comunicação interpessoal não física então por exemplo dentro de Galera de Faraday onde você não tem penetração de onda eletromagnética conseguiu verificar a intercomunicação entre as pessoas utilizando o bioel também e agora vai começar uma na Unicamp na FOP de Prescaba que é acupuntura e fitoterapia na modulação de estresse de ansiedade vai ser utilizada na bioeletrografia também então tem bastante trabalho científico cada vez mais aparecem mais trabalhos científicos já está bem difundido e o aprendizado dessa técnica a gente faz eu tenho a representação dessa empresa russa que eu trouxe para o Brasil hoje eu fui eu tive que fazer essa representação pois é comenta um pouquinho você teve agora em junho na Rússia não é isso? eu tive eu tive em junho lá no congresso porque eu desenvolvi um sensor esse sensor ele vai ele vai conseguir utilizar o nosso sistema para fazer medição de pontos de acupuntura existe um equipamento chamado riodoraco o riodoraco ele ele nada mais é do que um equipamento que mede resistência elétrica nos pontos de acupuntura condutância elétrica então é um outro equipamento a pessoa tem que você mede em pontos do corpo são 12 pontos nas mãos 12 pontos nos pés você vai lá com o sensor esse sensor tem um algodão embebido em água salina a pessoa segura o eletrodo e você vai medindo aqueles pontos de acupuntura vai medindo a resistência elétrica daqueles pontos só que como você usa uma solução salina isso vai mudando um pouco de ponto a ponto então os trabalhos mostram que tem uma variabilidade na medição dos pontos de acupuntura com o riodoraco convencional tem uma variação na medição então você vai medindo os pontos através desse sistema isso aqui tem algodão aqui na pontinha divido em água a pessoa segura um eletrodo para fechar o circuito e você vai medindo e aí os trabalhos mostram isso uma variabilidade de 23% a 25% nessa medição de pontos o que nós fizemos nós desenvolvemos um sensor existem vários sensores no nosso sistema nós desenvolvemos um sensor esse sensor onde a gente está conseguindo medir esses pontos de acupuntura através do Buel você não tem água você não tem que segurar nenhum tipo de eletrodo então o contato é muito mais preciso e a variabilidade nós pedimos para fazer uma estatística aqui no Opscar foi um teste piloto apenas com poucas pessoas mas mostrou uma variabilidade muito pequena e eu fui apresentar isso na Rússia e aí o pessoal adorou eles vão incluir isso no sistema e acabei ganhando até o prêmio da melhor palestra lá da Rússia através desse sistema foi brasileiro lá e deram um toque para os russos lá muito legal parabéns nível energético dos canais de acupuntura mas esse sistema o sistema do Buel bioletrografia eu trouxe para o Brasil porque eles não tinham um sistema parecido aqui então eu tive que trazer da Rússia e junto com isso nós trouxemos a tecnologia os cursos então a gente faz atualmente eu ministro os cursos a curva da aprendizagem engloba dois cursos o curso básico e o curso avançado um curso avançado eu ministro os cursos básicos o pessoal da Rússia é um curso avançado inclusive agora em outubro nós vamos trazer o professor Dmitry Orlov para fazer um curso avançado e nós vamos ministrar um curso agora no congresso durante o congresso da Esbosa em outubro que vai ocorrer do dia 18 ao dia 20 nós vamos fazer um curso pré-congresso no dia 17 é um curso de formação oficial pela empresa no próprio hotel Hudson onde vai ocorrer o congresso lá no Rio de Janeiro e depois no dia 8 e 9 de novembro nós vamos ministrar outro curso básico aqui em São Paulo no Murumbi como é que as pessoas podem se inscrever? as pessoas podem se inscrever pelo nosso site ou entrando em contato aqui estão os nossos contatos o nosso centro onde nós ministramos cursos em Araras e para cursos fora de Araras como os de São Paulo dentro da curso no Brasil todo aqui estão os sites onde vocês podem se inscrever ou então entrar em contato com nossa secretária Natasha através desse telefone para inscrição no curso de São Paulo nós temos o nosso site que é www.bioeletrografiagdv.com.br e por lá vocês podem fazer inscrição visualizar o programa do curso local data valor tudo isso aí muito legal então é isso aí minha gente então a gente viu que existem existem várias ferramentas vários recursos que a gente pode usar dentro do nosso consultório essa é uma das metas um dos sonhos aqui do canal Don't O Money que está trazendo para você alguma coisa que eventualmente você não conheça ou queira se aprofundar um pouco mais em assuntos que estão ligados à sua odontologia ao crescimento da sua profissão ao crescimento do seu consultório eu quero agradecer demais a presença mais uma vez do Neto Pignataro aqui com a gente que está nos dando a honra de dividir com a gente tanta informação que ele tem a gente vai chamá-lo outras vezes para que ele possa apresentar outros assuntos ligados a esses exames complementares que começam a poder fazer parte do nosso universo de recursos e agradecer a você que está aí que se inscreveu no canal que não se inscreveu também mas queira se inscrever clicar no sininho e receber as notificações obrigado Neto muito obrigado por essa participação as suas palavras finais com a gente eu gostaria de agradecer aos internautas que ficaram nos acompanhando durante todo esse tempo gostaria de agradecer imensamente ao Davi por essa oportunidade que ele me deu e dizer Davi que você é a prova viva daquilo que eu falei para você veja só o que nós fizemos hoje através você é um dentista que está se propondo a fazer um trabalho dentro da internet de divulgação eu sou um dentista que estou tentando trazer algo diferente para a odontologia e nós conseguimos através de um canal um canal agora democrático levar informação para muitas pessoas quando a gente conseguiria fazer isso 20 anos atrás não existia então veja a capacidade a possibilidade como é que fala a infinidade de possibilidades que estão se abrindo para a gente então são infinitas possibilidades então eu agradeço de coração essa de poder estar fazendo parte desse processo que você criou de você estar dando essa abertura para nós falarmos para poder levar esse tipo de conhecimento para as pessoas que é disso que as pessoas estão precisando em todos os níveis as pessoas tem agora a possibilidade de ter acesso a informação através de um canal simples direto objetivo barato e que leva todo mundo exatamente e é o que eu já venho dizendo há algum tempo e repito eu não poderia me perdoar se a gente sabendo e tendo afinidade com essa tecnologia que é claro que a gente tem que gostar de apertar botão apertar teclas mouse acessar sites aprender ter uma série de aprendizados que as pessoas mais velhas como eu e você que eu também me formei em 83 muitas vezes não tem acesso ou não querem ter e eu não iria me perdoar tendo possibilidade de usar essas ferramentas e deixar para lá eu gostando tanto de tecnologia tanto como eu gosto tanto de odontologia como de ensinar como eu digo sempre ensinar é transformar e eu quero cada vez mais transformar as pessoas que tem acesso a esse tipo de informação que a gente proporciona através do canal o Doutor Money você quer falar mais alguma coisa? só para finalizar a questão de fazer algo novo conversando com o professor Korotkov que é o que criou toda essa tecnologia eu perguntei para ele professor Korotkov qual a melhor ginástica para o cérebro? o que é melhor para estimular o nosso cérebro? ele falou tem duas coisas primeiro língua aprenda o idioma em qualquer idade isso sempre é um estímulo adequado para o seu cérebro segundo busque coisas novas então hoje nós aprendemos a ligar o microfone sem fio junto é verdade então aquela pessoa que fala não, eu estou muito velha para isso esqueça esqueça minha mãe está com 83 anos e mexe no WhatsApp e mexe no Facebook e mexe naquilo ela mudou ela abriu o horizonte dela então ela se integrou então nós temos que sempre estar procurando coisas novas isso é estímulo estímulo para a gente que está dentro dessa nova essa nova visão essa nova onda que eu falei para vocês então é isso agradecer sempre a oportunidade agradecer ao universo e agradecer sempre porque isso é essa gratitude é o que movimenta a gente é verdade então é isso aí gente até a próxima quarta-feira que vem estaremos juntos mais uma vez com o canal Donto Money às 20 horas quero que você esteja junto já falei mas eu repito assina o nosso canal se inscreve nele e clica no sininho para receber as notificações até a próxima obrigado pela presença tchau até a próxima tchau tchau